Música Bom dia, hoje no nosso estúdio temos duas celebridades importantes que representam duas perspetivas autogónicas sobre as alterações climáticas. Aqui no meu lado de aqui temos o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aqui no meu lado esquerdo, o ex-presidente para a Cobana. Então, vamos começar por isso, senhora Donald Trump. O que tem a dizer sobre o que é cima da global? O que é cima da global? O que é isso? O senhor sabe, perfeitamente, que este é um dos assuntos mais tratados à escala mundial e uma das maiores preocupações da população. Estou ciente dessa preocupação, mas também estou ciente que este é um problema irreal, inventado puro e para os chineses, para que a custe de mando-fantureira americana não seja competitiva relativamente a outros países. Por exemplo, são tantas as vezes em que vemos Nova Iorque sendo coberta de neve, onde as pessoas não aguentam o tamanho frio. Nós precisamos é do aquecimento global. Então, o homem da nossa patroa que se tem agitada nos últimos anos não tem qualquer relevante para si? Para vocês quiserem, não. O mundo sempre teve fases assim, épocas mais grandes que outras. Isto é simplesmente algo cíclico. Bem, parece-me que aqui, pela encarada do nosso colega, não tenha mais uma opinião. Sr. Barack Obama, o que nos tem a dizer sobre o aquecimento global? Não devem preocupar, é que eu fiz-te num mandato. Este é um problema em que eu acredito bastante e acho que todos devemos acreditar e preocupar. Conseguir a presidência, os Estados Unidos exerceram um papel de serma relevância na construção do Acordo de Parelho, até mesmo com a China. O que acha que vai acontecer ao nosso país com uma saída dos Estados Unidos dessa cor? Penso que a China vai passar a ter um papel mais relevante, vou ter muito a nós. Uma vez que mal souberam da posição do nosso atual líder, logo se apressaram em reafirmar o compromisso para com esse acordo. E certamente que existirão lideranças empresariais que se sentirão traídos, me dará uma boa imagem aí muito do nosso país. Em relação ao nosso planeta, como se você quer que ele irá sofrer? A nossa saída, infelizmente, vai dificultar alcançar as metas estabelecidas pelos países presentes nesse acordo, nomeadamente que a temperatura suba mais de 2 graus. E até porque nós somos um dos principais causadores das emissões de carbono do planeta. Penso que vou por interromper, mas mesmo com a saída americana, as emissões de carbono vão continuar a cair sobre os Estados Unidos. Isto devido ao crescimento do gás como fonte de energia em substituição do carvão. Portanto, não vou deixar que apenas dê uma má imagem da minha liderança. Calma, não vamos lá mais às discussões. Queria agradecer aos dois por me terem ajudado a fazer esta entrevista. Espero que tenham ajudado os seus espectadores, compreendam a melhor a divergência de opiniões que têm assistido e que possam escolher um dos lados.